Então vamos lá, os separadores eu faço aqui com a própria label, eu vou copiar a data, copio e colo ela e aqui eu venho na propriedade do texto e utilizo o underline, beleza? A linha aqui, como se fosse mesmo uma linha aqui para o texto não tem problema se ele ficar maior não, ok? Ele só vai ficar dentro do painel, então pouco importa se você vai colocar ele maior que a largura aqui permitida pronto, vou deixar mais ou menos aqui, porque se eu subir muito, ele começa a sobrepor o texto que eu tenho ali, beleza? Então é isso, vou deixar ele posicionado aqui como se fosse um separador eu vou copiar essas informações, na verdade não precisa ser todas, a imagem, a label e alguns dos textos a hora eu não copiei porque ela está exageradamente maior, justamente porque eu quero ela desta forma vou deixar aqui, perfeito aqui então vai ser as informações do usuário, então eu vou ter um pouquinho diferente agora o seguinte eu quero que ele me mostre aqui um ícone de usuário, o nome do usuário e o cargo desse usuário abaixo então aqui eu vou colocar a opção do texto, vai ser o cargo ó, cargo ok, e aqui na frente vai vir o nome do cargo agora eu vou diminuir um pouquinho esses textos, beleza? porque um tamanho de 13 aqui não vai ficar legal não, então eu vou diminuir aqui para 11 fonte 11 aí, agora sim e aqui na frente vem o nome do usuário, então eu vou copiar e colar esse nome do usuário nós vamos recuperar assim que ele fizer o acesso vou até jogar aqui um pouco mais para perto ok e aqui então vai aparecer o nome do usuário beleza aqui então mostra o cargo dele e aqui vai ser uma imagem de... pode ser uma imagem de usuário mesmo vou pegar qualquer uma aqui que eu encontre até lá no icon finder mesmo a gente tem, vamos pegar um aqui ó users users e aí eu insiro ali na página aí depois nós teremos essas mesmas instruções para poder mostrar movimentações no diário ali né, entradas, saídas saídas aqui neste sistema só se for gastos mesmo que... que não forem esperados então acho que eu não vou estar listando ali né, entrada também não vou entrar com outras informações a parte de movimentação eu vou deixá-la um pouco mais fechada isso aqui eu vou jogar um pouco mais para a esquerda também não ficou muito bom não né, e aqui eu vou estar colocando o ícone do usuário para ele então vai ficar um pouco melhor se ele estiver mais próximo ali à esquerda acho que aqui um pouco mais escuro ainda né, não ficou satisfatório ao meu ver desta forma vamos procurar aqui um ícone de usuário tem vários ícones aqui, né, no Google também você vai encontrar alguns interessantes pode ser esse aqui seria interessante um que tivesse masculino e feminino aqui tem, mas não é bem a imagem que eu espero para inserir lá essas outras também são muito pequenas né, não vai ficar interessante ali para o campo não se não encontrar aqui faz o seguinte vamos aqui ó aqui ó, essa é boa beleza vou selecionar aqui PNG pode ser um tamanho aqui de 64 para 64 não importa porque eu sei que aquela área ali não tem nem isso tudo né, e vou deixar ela lá na pasta para nós trabalharmos aqui também ainda eu vou tirar um pouquinho eu vou deixar mais ou menos 130 aí eu acho que vai ficar bem melhor então aqui eu vou inserir a imagem já inseri ela lá, vamos alterar aqui ó vai estar aqui em imagens users beleza só que agora eu vou fazer uma leve alteração aqui eu vou descer um pouquinho mais ele vou descer essas duas informações aqui também pronto e aqui ó, eu vou colocar o campo com o nome ok e também não vou deixar ele maiúsculo como está não, que está esquisito então vai ficar assim ó, nome para não ficar muito maior do que realmente nós temos e aqui cargo pronto se não ele gera um destaque né, exagerado aqui na minha concepção não fica bom vou selecionar tudo isso aqui e jogar um pouquinho mais para a ponta agora sim agora eu gostei mais né, do que estava anteriormente aplicado e agora eu vou deixar o campo 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 e agora eu vou deixar o campo